Vamo. Dá pra sair por aqui. Talvez alcançar o Tommy. É. Você falou que o Tommy tinha passado tenso, mas... puta merda. Eu sei. Você tá bem? Sim. Bonito, não foi? Não quero que você leve o Tommy a mal. Ellie, se fossem os assassinos da minha irmã amarrados, eu faria a coisa pior. Eu boto fé. Você cuida do gerador. Eu vou abrir o portão. Você lembra do código? O que tá escrito em sangue? Isso. Consegui! E eu... consegui? Isso. Mas a pergunta... pra onde você leva a gente? Melhor a gente procurar a briga pra passar a noite. Se pá num lugar alto pra gente poder ver bem as redondezas. Boa ideia mesmo. Tá. Bora procurar um prédio aberto. De preferência ser infectado. Ou um WLF. Lobos. Ah, tá bom. Ainda tem um pouco daquele trocinho de amêndoa. Tá com fome? Hum. Tô não. Você devia comer alguma coisa. Ai, meu Deus. O que foi? Eu tô parecendo a minha mãe. Pega outra! Não deixa fugir! Vai! Ida! Eu tô parecendo a minha mãe. Achei que nunca mais fosse te ver. Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto. Hum, engraçado. Quantos estão com você? Hum? Só vocês duas? Não dá pra parar, gente. Jordan! Você tinha que estar procurando a outra. Que porra é essa? Sabe o contrabandista que a gente matou, hein, Jackson? Sei. Essa mina tava lá. O quê? Estão atrás da gente. É por isso que o Nick tava todo fodido. Temos que levar ela pro Isaac. E contar pra ele tudo o que tá rolando. É. Eu acabei de falar com ele no rádio. E tem uma ordem nova pra gente. Matar todos os intrusos. Ô, peraí, peraí, peraí. Isso não faz o menor sentido. É uma ordem direta, cara. Não, vamos falar com ela, vê o que ela sabe. Ah, eu tô cagando pro que ela sabe. Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada, Mike. Eu não tô nem aí pra quanta gente tá com ela. A gente encontra e mata. Para pra pensar só por um segundo que seja. Vem, caralho. Menina! Vocês não tem que entrar vindo pra cá. Menina! Menina! Você tá bem? Mais ou menos. Ellie. Ellie. É melhor a gente ir. Alguém deve ter escutado os tiros. Olha. Ela é um deles. Vem. Depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu não sei. Vem. Porra, Ellie. Me dá pra mim. A gente dá cobertura. A gente dá para mim. A gente dá para mim. A gente dá para mim. Não. Não. Não! Não! Vambora. Quantos caras você viu? A gente tem que dar uma pra já! Merda! Vamos perto! Chequei a sala! Anda! Já comigo! Merda! Vai morrer! Tá me ouvindo? Não! 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 Você não vai! Vai embora, tuzões! Não! Não! Você não vai! Vai embora, tuzões! Você está bem? Você reconhece alguém deles? Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Lá! Como é que você tá aí? Salve! A gente foi um tombo. Mas é melhor a gente não descobrir. A gente foi um tombo para agora. E tem uma lá! Vamos lá! Tem, tem. Tem. Vamos lá. E isso aqui? Vamos tentar. Vamos sair de perto dessa escola. Agora. Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui. Foi. Bora. Vamos lá. 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 Vamos lá... legal a barra parece limpa é parece tudo bem beleza dá uma olhada ela é uma deles ela que se foda lê a carta jordan a isaac nos mandou pra passar duas semanas na estação de tv tem cicatrizes na área segue algo pra te manter entretido lê a estação de tv acha que ela ainda tá lá vamos descobrir né então fica perto desses prédios altos por ali tá bom bora ver essa lê você tá bem aham achei que eu tava fudida lá atrás aliás valeu por me salvar imagina então esses são os lobos armados até os dentes é só mesmo se achava que até tantos deles assim o tome disse que seria possível isso muda alguma coisa pra você não fica de olho nas patrulhas tinha um bando tentando me pegar por aqui quantos eu passei por dois mais deu a impressão de ter mais e quando perceberem que a gente saiu da escola e matou as porras dos amigos deles eles vão sair pra procurar com tudo dina sangue fresco e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que não mataram você e o Tommy quando puderam? Sei lá. Parece descuidado. Talvez sejam burros. Talvez... Talvez vocês não eram quem eles estavam procurando. Então, deixaram ir. Eles espancaram a gente bonito. Aquele Jordan me deu um chute na cara. É, mas por que não terminaram de... Não importa. Fizeram merda. Verdade. Qual era o nome da garota no bilhete? Aquele na estação de TV? Lia. Era ela... Era aquela da trança? Não. A única coisa que eu lembro dessa é o som dela chorando na cara do filho da puta sádico que eu retalhei. Como você quer fazer com ela? Descobrir o que ela sabe. Descobrir cadê os outros e avançar daí. Você vai perguntar o motivo deles? Isso aí faz lembrar de algo que o Joel contou no cartão dele. Nada de novo. Qual é a probabilidade dele ter feito coisa que você não sabe? Alta. Ele não era... Do tipo que conta muito. O que será que o Tony acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrencou com o Joel. Um... Um... E aí 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 Sobrou algum Acho que não Ótimo Merda Você reconhece algum deles? Não A quarentena é enorme, né? Ela é grandona, sim Acha que os lobos estão todos espalhados por ela? Tomara que não E aí E aí E aí E aí Bora tentar por aqui Bora tentar por aqui Não curto muito 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 Demais Não curto muito 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 Tá certo Não curto muito Não curto muito Não curto muito Não curto muito E aí Não curto muito Ainda não Não curto muito Não curto muito Não curto muito Não curto muito E aí Não curto muito E aí 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 E aí